O fiel escudeiro tá comigo já no nosso link ao vivo participando com informações nesta tarde de quinta-feira Geopan Petri, o abençoado, vamos falar de dengue O povo em casa deve estar de saco cheio de tanto ouvir falar de dengue Só que a gente precisa falar porque os números que a gente deu ontem Hoje já não são mais os mesmos, gente A gente fala que tem um determinado número de casos, de mortes, de suspeitas e casos confirmados agora Daqui uma hora já é outro número Porque o negócio tá se alastrando de uma forma assustadora E foi confirmado aí o relatório enviado pela prefeitura na tarde de ontem Que realmente tem uma epidemia aqui na cidade Geopan Petri, quantos casos confirmados até agora? Porque ontem eu falei em 1175 Confirma isso pra mim? Oi Robson, boa tarde, boa tarde pra todo mundo, boa tarde pra você, pra quem nos assiste Pois é, esse número já tá totalmente defasado A secretaria, através de um boletim divulgado no final da tarde de ontem, já confirma 1554 casos Aqui na cidade de Maringá E por isso, epidemia Pra ser considerado epidemia São necessários 300 casos a cada 100 mil habitantes Fazendo as contas, 1.200 casos Só que Maringá já passou bem mais do que isso São mais de 350 casos Para daí sim colocar Maringá nesta situação E nesta manhã nós conversamos com o secretário de saúde aqui do município, Jair Biato Que falou um pouquinho sobre as ações do município Diante desta epidemia de dengue aqui na cidade 90% dos criadores do mosquito, que é o vetor, lembrando que quem causa dengue é um vírus E quem transmite é um mosquito Estão dentro do quintal Então a gente precisa voltar a falar, cobrar da população Que continue limpando seus quintais Para que reduza o número de casos Nós estamos com nossos multidões de limpeza Em algumas regiões da cidade Fazendo fumacê Em menor quantidade Para poder atingir o maior número de residências possíveis Ampliamos os números de médicos Nas unidades básicas de saúde Nas UPAs 5 BS atendendo até 9 horas da noite Mais médicos nas UPAs Estamos programando para os próximos dias Também ampliar 2 novos pontos de atendimento 24 horas por dia 2 novas unidades Que a gente possa abrir 24 horas por dia Também estamos orientando as nossas UBS Que deixem um atendimento mais livre demanda E diminuam os atendimentos programados De atividades que podem aguardar Para ser feitas como atividade em grupo Visitas domiciliares Reuniões de equipes Para que deixem as unidades mais livres Com o tempo aberto Para atender a população Importante dizer que o maior número de casos de dengue São dengue leve Que o tratamento é Casa Repouso Hidratação pela boca E analgésico Novalgina Parastamol Então são poucos os casos graves E são poucos os óbitos A gente tem dois óbitos confirmados Tem óbitos em investigação Mas é uma doença limitante As pessoas ficam 7, 10 dias com dor no corpo Febre Não vai trabalhar E nós estamos organizando todas as nossas unidades de saúde Para que atenda a população Mas é importante dizer Isso só vai parar quando a gente conseguir ter menos Criador do mosquito da dengue Bom Robson E essa situação ela pode ser ainda mais grave Porque no estado São mais de 27 mil casos que estão sob investigação Até agora aqui no Paraná Mais de 26 mil 692 casos de dengue já confirmado O que representa 29,8% superior àqueles números apresentados na semana passada Trazendo ainda números de Maringá Foram confirmados dois casos de chikungunya Nesse relatório divulgado no final da tarde de ontem Um contraído aqui na cidade O outro importado Então a situação ela é crítica Já houveram duas mortes por conta da dengue E no estado do Paraná Já são 23 mortes causadas pela dengue Então a gente precisa continuar de olhos abertos A população precisa estar atenta Principalmente pelo que o secretário Jair Beato falou No canteiro de casa Cuidar de casa Mas o problema é que o vizinho Não está fazendo o mesmo trabalho Jeová, a gente fala dessa epidemia aqui em Maringá Agora já confirmada aí pelas estatísticas Pelos números oficiais A gente fala da dengue no Paraná Mas o Brasil inteiro está sofrendo com isso Em algumas regiões mais, outras menos Mas a dengue infestou o país de uma forma assim Como nunca se viu antes E aí a gente fala ainda Bate naquela tecla Insiste Que tem que fazer a limpeza do quintal Tem que eliminar o foco do mosquito da dengue Mas isso já tem sido falado há mais de 30 anos Abençoado E parece que não entra na cabeça de algumas pessoas Tem os espíritos de porco aí Que preferem morrer de dengue Do que limpar o quintal É relaxamento e preguiça demais Para o meu gosto E aí a gente tem que fazer a limpeza do mosquito da dengue